e aí galerinha ó ó pensa pensa na folga e aí e aí é só me da pipoca essa é a w20 do é do júnior essa máquina e se a w20 do júnior tá aí e essa tem que tirar doido será que veio a bomba errado não não veio não ela tem duas peças e aí você pode tirar só a parte da frente dela aqui ó não vai ter que tirar tudo de todo jeito vai tirar e então tá aí só o ouro bomba d'água estourado já vem com bomba d'água nova esse aí mesmo aí aquela lá vem aqui ó parafusado aqui e essa aqui vai lá não é no meu